Graciele e Lucas Albert, uma volta por Orlando e compras. 69 farinades a quantos graus, hein? Meu Deus do céu! Gente, tá sol! Gente, que dia maravilhoso! Oh, sol bonito do caramba, olha! Hum, tá frio! Tá frio demais aqui, meu irmão! Gente, olha o que eu comprei pra jogar no Carlinhos. Em 60 segundos ele enche 100 bolas de... Aquelas bexiga, tá ligado? Ó, de uma vez só, meu irmão. Botou na torneira e já era. Eu vou molhar ele! Deixa eu mostrar pra vocês aqui minha despensa de café da manhã. É pra se lascar. Agora, cheats não faltam, não. Gente, ó, o bolinho da Marta aqui. Gente, a melhor coisa foi contratar a Marta aqui pra nossa casa. Cafézinho da manhã. Ai, que adorável! Bom dia, minha gente! Minha gente, que frio, né? Não falei não. Gente, cabelo é esse? Que frio! Você não tem noção do frio. Eu tô assim, porque dentro da casa tem aquecedor. Inclusive, eu tô dormindo com muito calor lá de cima. Dormi assim, sem meia, sem nada. Mas quando a gente sai pra fora, gente, do céu. Você não tem noção. Gente, olha o mês que a Marta preparou aqui pra gente. Tu tá muito chique. Marta, tu arrasou demais. Esse bolo aqui, vocês que fazem, né, amiga? Sim, nós fazemos nossos bolos bem fresquinhos. Esses bolos caseirinhos. Tem bolo de coco, de fubá. Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Eu amei. Eu ia fazer até um chocolatezinho quente, minha gente. Tem até cuscuz, né, amiga? Se tu tiver cuscuz pra fazer, tu faz, né? Faço, eu faço cuscuz. Nordestino? Nordestino. Meu Deus, amiga. Vou voltar aqui com cuscuz nordestino. Vocês vão amar. Obrigada. Olha aqui, a gente tá pronta esperando o Lucas aprender a tirar o carregador do carro. E aí? Segui aqui. Cadê? Cadê, velho? Tem até cuscuz, velho? Netinho, acho que ele tá ali trancado dentro do carro procurando no Google, minha gente. Como é que ele tirou? Ele tirou o cabo do iPhone, meu irmão. Partiu. Bora. Eu não sei nem como é que abre aqui. Vai, meu irmão. Que carro complicado do cara. Oh, meu Deus. Eu quero que você não saiba. A gente já tem teto solar, né? Lá, lá. Amei, tá aí. Lá vem meu carro. Chegamos aqui, ó. Aqui é um monte de loja. E a gente vai fazer as comprinhas, né? A gente comprou coisa de comer ontem. Aí de cara, olha só o Walls aqui. Sei lá como é que fala. E do lado dessa aqui, tem uma loja que é tudo de um dólar, dois dólares. E aqui tem muitos sapatos também. Isso aí tá muito frio. Eu não tô entendendo. E tá 50%. Primeira loja, minha gente. Amigo, diga aí. Diga aí. E eu comprei o meu lá. 900 reais, meu irmão. Aqui, ó. 64 dólares. Se convertendo, dá exatamente isso. 300 e pouco dólares. Oh, reais. Olha isso aqui, que lindo. Tudo original. Tem Nike, Adidas. Ó. E aqui tá com 50% ainda de desconto. Olha esses aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Primeira loja que a gente entrou. A gente já tá assim. Fica aqui na Ross. É muita coisa. Tem perfume, tem calçados lá, que são as roupas. São tantos que eu não sei nem pra onde começar. Mas já sei que aqui, pra você encontrar algo bom, assim, bonito que você goste, tem que tá caçando. Tem porque tem muita roupa, mas pelo menos pra mim, por exemplo, não faz o meu estilo. Mas acho que pra encontrar uma que faça, tem que procurar bem direitinho. Ó, tem bolsa também, sabe? Eu tô vendo agora. Já essa loja aqui. É o que eu falei pra vocês, que é tipo as coisas de um dólar. É tudo. Todo mês é um preço, assim. Eu vi aqui que é tudo assim, olha. 1,25. Não sei se passa disso lá. Deixa a gente levar nada aqui, não. Licença, sorry. Vamos. Mas é que tem tudo aí. Tem que ter paciência pra procurar. Até óculos aí. Cheguei no mundo, onde a criança fica feliz. Diga aí. 69 dólares. Vamos lá, 400 reais. Tem mais coisa ali, tem mais ali. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Véi. Eu liguei pra Calabri quase agora, e é que... Se fosse combinado, não dava sangue. Peraí, a gente tá aqui em calça. Peraí, calça, amor. Gastando dinheiro, né, Lucas? A moça tá feia. Dóla, dóla, dóla. Dóla, dóla. É. Se bora gastar uns dóla, véi. Amigo, qual que nós já gastou tudo? Dóla, véi. Dóla. E ela combate o mal. Ela passa por cima do dragão, é. Mãe, amigo. Vou dar uma risada aqui, o berço estralou da hora. De frio, meu, gente. A minha amiga, eu coloquei brilho labial. Tá de boa. Tá com a boca ressecando já o Lucas. Tem que arrumar uma gringa, amigo, pra tirar esse ressecamento aí. Ah, não, não tem coisa. Que você vai pedir namoro, amigo. Esqueci. Eu tô saindo daqui porque gostamos de uma loja, mas tem um hot light que diz que é muito... Assim, muito mais opções. A gente tá indo lá. Aqui a gente vai voltar depois que a gente vai dar aquele stand. A gente gostou daquele stand da Nike. Aí é bem perto da casa onde a gente tá. Então, depois a gente volta. A gente tem um hot light agora. A gente tá gostando do processo. Chegamos aqui, minha gente, no hot light. Parece ser grande, viu? Tudo isso aqui, ó. E tem todas as marcas. Que adorável. Pra você, né, lindo? Tá estibado. Né? Eu amo. Adoro. Gente, meu celular tá descarregando, mas eu vou mostrar pra vocês até descarregar. Ó. É que tem várias lojas. Quando a gente vai em alguma... E achar algo interessante, eu mostro aqui pra vocês. Todo lugar, assim. Quando a gente para. Até na rua, quando a gente tá de carro mesmo. O cheiro. Eu vou falar o nome. Mas o cheiro, minha gente, é... É babado. É babado, real. Minha gente, não sei se eu vou... Não sei se eu vou... Não sei se eu vou... Amigo, hoje é Valentine's Day. Se eu não se falo, assim. Mas não só dá pra gente pra namorar, dá pra gente pra amiga também. Pra todo mundo, amigo. Vamos. Ai, meu coração. A fila que tá pra entrar na Gucci. A prada não tem, não. Vamos lá aqui na prada, então. Gente. Tentei ali ficar um pouquinho, mas já perdi a paciência, minha gente. Depois eu volto aqui pra... Pra dar uma olhadinha na Gucci. Uma fila. Na prada não tem, não. Já fui lá, mas não gostei. Aqui até Versace tem. Meu Deus. Ficou beijinha porque, tipo, assisti a série toda, então já sei toda a história sobre a marca. E aí quando eu vi agora, achei que eu dei um negocinho no coração. Muito top. Tô aqui no shopping, minha gente. Sumida porque meu celular descarregou. E encontrei uma tomadinha aqui. Nossa, como tá cheia aí, pô. O povo tem muito dinheiro aqui. Ainda tem fila na Gucci daqui do shopping também. Pô, minha gente. Eu ia entrar ali, velho. O Lucas perdeu a carteira dele, né? A gente vai achar. Tá indo ali no achados e perdidos. E aí meu celular conseguiu dar uma carinha 6% só. Mas eu vim dar satisfação pra vocês, né? O que é que vocês fariam se vocês perdessem a carteira? Sendo que a indução tá liberada. Vamos morrer, né? A moça mandou entrar aqui. A gente tava no achados e perdidos. Gente! Que aflição. Perdeu no meio do shopping. Trouxeram aqui pra o... Pra o achados e perdidos, sério. Achei, deu um alívio no coração, amigo. Achei minha carteira. Vem! Graciele, vamos gastar! Eu pego pra minha Gucci! Eu vou comprar pra você, hein, pô. Você quer que couve, hein? Agora eu tô vendo. A gente tá numa fila pra entrar na loja da Gucci, olha. Tem fila pra entrar na loja da Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Que bom, é engraçado. 32,96. 32,96. Água. Água. Botelha de água ou vaso de água? Ó, comprei meus acessórios do iPhone. Comprei isso aqui que eu tava precisando. Esse negocinho aqui. Eu comprei um negócio que eu vou usar muito nos aviões. Isso aqui, ó. Isso aqui eu coloco e conecto no meu iPod, entendeu? No avião pra assistir séries, essas coisas. E ele conecta no avião, véi. Eu comprei na própria Apple. Ele disponibiliza isso aqui pra vocês. Isso aqui foi... O mesmo negócio caro do cara.